Eu queria começar essa videoaula já mostrando essa alga aqui pra vocês, chamada de porfira. Engraçado, a partir dela que é produzido o sushi. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E é, galera, essas algas são utilizadas pra produzir o sushi, ou que o pessoal japonês fala de nori, ou nori, né? Essas algas são, na verdade, algas vermelhas, que depois de prensadas, depois de secas, cozidas, ficam com um aspecto um pouco esverdeado. E elas têm muitas vitaminas, têm cálcio, têm proteína e iodo, que são importantes pra nossa alimentação. Mas as algas não ficam só nisso também, não. Tem algumas algas vermelhas que possuem substâncias chamadas de carrageninas, e algumas algas pardas, que a gente vai estudar tudo isso também, possuem alginato, que como você pode ver aqui do lado, sorvete e alguns cosméticos, eles têm essa estrutura suave e cremosa por causa dessas algas. Então, as algas, elas estão no nosso dia a dia. E a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino prototista, especificamente falando das algas. Então, bora começar a estudar as características das algas. Tio Kekê vai anotar aqui no quadro, eu espero também que você anote todas essas características. E sai aqui da frente, pra você bater aquele velho print. Galera, algas. Quando a gente estuda as algas, a gente estuda o que a gente chama de ficologia. Então, a ficologia é o estudo da alga. A alga, o termo alga, na verdade, não tem uma característica taxonômica, uma classificação muito boa. Então, são vários seres que se agrupam em algumas características que a gente vai ver aqui. Primeiro, são eucariontes, pertencem ao reino que a gente chama de prototitista, antigo protista, são fotossintetizantes, tá? Une e pode ser multicelular, tá? Reino prototista, sem tecidos verdadeiros. Antigamente, as algas multicelulares ou pluricelulares, elas eram enquadradas dentro do reino vegetal. E já caiu uma questão, uma vez em prova, perguntando, você que vai fazer ENEM, vai fazer prova específica, fica de olho. Perguntando por que as algas foram retiradas do reino vegetal. E você vai responder, porque apesar de algumas algas possuírem tecidos, na verdade, várias células, nem sempre a célula vai ser tão especializada. Então, não forma um tecido verdadeiro. Porque, Kennedy, até onde eu pensava, basta ter um aglomerado de células, ser multicelular, que já é tecido verdadeiro. Não. Tem que ter uma especialização. Cada célula tem que ter uma função específica num tecido, tá, galera? Se você tem uma célula sem muita especialidade, a gente considera esse aglomerado como não possui tecidos verdadeiros, tá? Então, as algas, elas não possuem, são sem tecidos verdadeiros. Outra coisa. A vascular. Então, sem vasos condutores de seiva, tá? Algas não possuem vasos condutores de seiva, tá? Floema, chilema, sem matrotrofia. O que é isso? As plantas, quando tem embrião, planta que tem embrião, embriófitas, elas, o embrião dela que é formado a partir da fecundação, a gente vai estudar em botânica, elas são, o embrião é alimentado pela mãe. Então, a gente chama disso de matrotrofia. Trófios é alimento, matro é mãe, alimentado pela mãe. As algas, quando produzem embrião, as multicelulares, nem todas têm embrião, mas quando produzem, não é alimentado pela mãe. Então, não tem essa característica de matrotrofia, tá? Classificação complicada. A classificação em reino prototista é prática, mas não reflete parentesco evolutivo. Então, a alga foi tudo complicado. Já teve alga no reino vegetal, já teve alga no reino protista, já teve alga no reino monera. Então, a classificação é complicada. Hoje, todas as algas são enquadradas no reino protista ou prototista, mas é muito complicado esse reino, tá, galera? Até os próprios protozoais. Hábita, você vai encontrar no mar, água doce, ambientes úmidos. Pra sua prova, importância das algas. Acabei de falar, cosméticos, até na característica farmacêutica, tá? Podem ser comestíveis, como a gente falou do sushi. Importância principal da alga pro nosso planeta é fotossíntese. É isso que a gente nem quer. Fotossíntese. Nós sabemos que algas, fazendo parte do fitoplancton, são elas que são grandes produtoras do oxigênio molecular que nós respiramos, nós inspiramos, tá, galera? A gente sabe que as plantas, quase tudo que elas produzem, elas consomem. As algas vão produzir, fazer a fotossíntese e consumir muito pouco. Então, elas acabam liberando grande quantidade de oxigênio pro nosso planeta. Não esquece, muito importante isso pras algas. Então, agora a gente vai começar a estudar os grupos de algas. Eu vou usar o termo grupo, porque, na verdade, já falei pra vocês que em todo o reino prototista é muito complicado a classificação. Então, eu prefiro usar o termo grupo, apesar de o termo grupo não ser uma característica classificatória, taxonômica. Tudo bem? A gente vai começar a estudar as clorófitas, também chamadas de algas verdes, como você pode ver aqui do lado, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês. Então, sempre eu vou mostrar um grupo e eu vou mostrar um resumo aqui no final. E no final da videoaula, eu quero que você faça muito exercício, tá? Já pra fixar esse conteúdo. Então, bora pra cá? Olha, você já vai bater um print, ou vai anotar. A gente vai falar das clorófitas. Clorófitas, galera, você tem que lembrar de alga verde. Caiu clorófitas, é alga verde. Pode ser unimulticelular ou pluricelular. Então, comprovando que no reino protista, hoje no novo reino prototista, eu tenho um ser, sim, multicelular, tá? Outra coisinha. Podem viver através de mutualismo. Mutualismo, pra quem não sabe, é uma relação obrigatória que a gente vai estudar lá em ecologia, tá? Mutualismo, principalmente na forma de linkens. Às vezes, em ambiente úmido, na verdade, sempre em ambiente úmido, o que a gente chama de limo, tá? Limo. Então, são os linkens, que é uma relação ecológica entre alga e fungo. Uma relação obrigatória. Então, a alga, ela pode participar dessa relação. Através de endossibiose com animais. Pra quem não sabe, galera, a endossibiose pode ser mutualismo. É uma relação mútua também. E tem alguns animais, posso dar um exemplo pra vocês? Alguns corais, que eles podem ter zooclorela, tá? Tem vários outros tipos de algas, mas isso que pode dar... É um exemplo de uma clorófita, mas pode ter algas de outros grupos, que o objetivo, na verdade, é uma relação de mutualismo com coral. Pra quem não sabe, o coral é um animal. Onde ela pode fazer fotossíntese e dar um pouquinho de alimento pra esse coral, a partir da fotossíntese. E muitos corais, eles são coloridos por causa de algas. Muitas vezes, quando a luminosidade afeta os corais, então, na verdade, um derramamento de petróleo não deixa entrar luz, o coral pode perder essas algas, provocando o que a gente chama de branqueamento de corais, tá? Então, pode ter relação. Agora, uma coisa que eu queria que vocês atentassem pras clorófitas é o parentesco evolutivo com as plantas. Acredita-se, é mais próximo. Acredita-se que elas, essas algas aqui, as algas verdes, que são ancestrais das plantas. Outro grupo muito importante pra gente estudar em prova, também são chamadas de diatomáceas. Também chamadas de bacilariófita. Como você pode ver ao lado, uma característica dela é essa carapaça que ela possui, que é rica, que reveste a célula, que é rica em sílica ou dióxido de silício, tá, galera? Essa carapaça vai dar um aspecto brilhante pra diatomácea. E uma coisa interessante também que pode vir em prova é que depois de milhões de anos de depósitos de várias diatomáceas, algas, elas podem formar o que a gente chama de diatomitos, que eles já foram utilizados, olha, pode ver aqui do lado, em construções na antiguidade, geralmente misturadas com cal, tá? Só que o tio Kekê vai mostrar de maneira mais simples pra vocês aqui no quadro um resumo que você já tem que bater o print, tá? Então, diatomáceas. Outro nome, fala aí pra mim, bacilariófita. São seres, são algas unicelulares, mas elas podem viver em colônias, geralmente vivendo em mares frios, mas nós encontramos algumas espécies em água doce. Característica também muito importante, elas fazem parte do fitoplancton. 25% da produtividade, que a gente chama de produtividade primária, é o resultado da fotossíntese. O que acontece no ecossistema aquático são elas, galera. Então, tá relacionado ao fitoplancton, que é o produtor do ambiente aquático. E se ela é revestida em sílica, dióxido de silício, aspecto brilhante, e o que forma diatomitos. Então, diatomitos. Não esquece, galera, caiu diatomácea em prova. Você vai marcar que tá relacionado ao fitoplancton, e a carapaça é rica em sílica. Agora, dá uma olhada aqui nesse fenômeno lindo, chamado de bioluminescência. Ele é feito por um grupo de algas chamados de dinoflagelados ou pirrófitas, tá, galera? Então, é um fenômeno muito bonito que pode acontecer em mares. Falou de bioluminescência em prova, lembra de dinoflagelados. Outra coisa, esse fenômeno também aqui ao lado, chamado de maré vermelha, é um fenômeno ecológico, chamado de amensalismo, onde algumas algas, elas começam a proliferar e liberam substâncias tóxicas que podem matar peixe e pode ser também tóxico pra gente ser humano. Agora, eu vou mostrar uma figura pra vocês de um dinoflagelado. Tá olhando aqui do lado? Agora, bora estudar algumas estruturas, algumas características aqui no quadro? Olha pra mim, presta atenção. Então, olha, os dinoflagelados, também chamados de pirrófitas, são seres, são algas unicelulares, fazem parte também do fitoplâncto, maioria marinho, tá? Simbiose. Tem alguma simbiose com alguns animais, como quinidários, alguns plateumintos, mas também corais, os oxantelos, lembra? Lá o mutualismo que eu falei pra vocês, que parte da alimentação de muitos corais são algas. Então, os oxantelos aqui. Outra coisa, tem seres que são tóxicos, tem terótrofos, tem dinoflagelos, ah, mas toda alga é exclusivamente autótrofa? Não. Tem heterótrofos também, sem cloroplasto, bioluminescência, isso aqui cai em prova, então fica de olho, maré vermelha, tá, galera? Processo conhecido como amensalismo. Tem alguns seres que tem a carapaça, tem outros que não tem. Quando tem a carapaça, é rico em sílica, e uma característica deles também é possuir dois flagelos, dinoflagelados, lembra de dois flagelos. Agora dá uma olhada nesse outro grupo de algas chamadas de crisófitas. Elas são algas chamadas de algas douradas. Bora estudar as características? Olha aqui. Crisófitas, também chamadas de algas douradas, são unicelulares, mas também podem formar colônias, são fotossitetizantes, e muitas, apesar de fazerem fotossíntese, elas podem ingerir também bactérias. Então, faz fotossíntese, e às vezes, podem ingerir bactérias. Algas algas fazem também parte do fitoplâncton, então a gente já viu algumas algas que são importantes para o fitoplâncton, e algumas não possuem parede celular, e elas lembram amebas, só que amebas com cloroplasto. Então, falou em alga dourada, em prova, elas são chamadas de crisófitas. Outro grupo de algas também que eu já vi aparecer em prova são chamadas de euglenófitas, como você pode ver, um exemplo aqui ao lado de euglenófitas. Mas eu queria mostrar para vocês também algumas características dela. Bem simples, galera. Euglenófitas são unicelulares, existem representantes autótrofos, como fazendo fotossíntese, mas tem também representantes heterótrofos. Deixando bem clara uma curiosidade, que eu já falei em outras aulas para vocês, lá em aula de metabolismo, mas tem seres que são autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo. A gente chama esses seres de mixotróficos, tá? Mixo, M-I-X-O. Mixotróficos são seres que têm a mistura dos dois, tá? A maioria de água doce. E olha que interessante, galera. Essas euglenófitas, elas possuem dois flagelos. Um flagelo longo, que sai dela em si, é um reservatório onde é produzido flagelo, e tem um flagelo mais curto, que ele não sai, tá? Outra coisa, tem o vaculo contrátil também, lembra vaculo contrátil ou pulsátil, que a gente pode encontrar em protozoários também. A função dele é tirar o excesso de água, porque, geralmente, quem vive em água doce, aqui, ela internamente, ela é mais concentrada, ela é hipertônica que o meio, então ela acaba ganhando muita água por osmose. Para tentar compensar, o vaculo contrátil ou pulsátil, ele vai tirar essa água. Agora, dá uma notada nesse exemplo, bora ver mais algas aí, para a gente acabar logo o curso aqui de alga. Alguns grupos de algas também podem formar falsos e recifes de corais, até porque coral, de verdade, galera, coral verdadeiro, é um animal, é um quinidário, mas tem algumas algas, elas são chamadas de rodofícios, como você pode ver na figura ao lado, também chamadas de algas vermelhas. Essa característica vermelha, pelo amor de Deus, já vi em questão, falando que era por causa de hemoglobina, nada a ver, mas na verdade, tem alguns pigmentos que eles vão se misturar e vão dar essa coloração, como tem clorofila, xantofila, carotenoide, que tudo isso vai fazer uma mistura e vai dar cloração avermelhada. Agora, olha para cá, mostrando um esquema para vocês. As rodófitas, algas vermelhas, são unicelulares, só que a maioria é pluricelular, a maioria vive em mares, principalmente tropicais, mas pode ter também algumas encontradas em água doce, vivem aderidas a rochas, até em outras algas também, mas tem algumas também que são flutuantes, algumas espécies, não todas, possuem a parede celular de carbonato de cálcio, é isso que vai dar a característica das algas também ser chamadas de algas coraníferas, ou seja, são algas que podem simular corais, isso é muito importante para a fauna, principalmente animais que precisam se esconder entre recifes de corais, tudo bem? Então não esquece desse grupo de algas. Agora, para acabar a nossa classificação de algas, dá uma olhada no tamanho dessa alga aqui, formando verdadeiras florestas no oceano Atlântico, galera, nós podemos ter algas do gênero sargaço, como kelpes, que são algas consideradas algas marrões ou algas pardas, então você pode ver outro exemplo aqui, muito bonito, são algas enormes, multicelulares, olha para cá algumas características gerais, elas são chamadas de feófitas, então são algas pardas ou marrões, multicelulares, vivem no mar, tamanho pode ser de centímetros até metros. Agora, vamos falar rapidamente sobre reprodução em alga, então tem reprodução assexuada, onde eu vou produzir clones, e tem reprodução sexuada, a assexuada, olha para cá, que eu coloquei muito bacana para vocês, pode ter a divisão binária, ou se se paridade, que ainda, como é que funciona? Um ser, ele acaba se dividindo em dois aqui, é assexuado, isso acontece muito em algas unicelulares, tá galera? Anota, unicelulares, posso dar um exemplo? Euglenófitas diatomáceas, diatomáceas, lembrando que o outro nome dela também pode ser chamado de baciloriófitas, baciloriófitas, a gente vai resolver uma questão que já mostrou isso, tá? Um exemplo que eu dei aqui foi de uma euglenófita, a gente já viu, fragmentação, geralmente acontece em algas multicelulares filamentosas, me dá exemplo, são as clorófitas, as algas verdes, lembrando que clorófita tem alga unicelular e pluricelular, e a pluricelular, ela é filamentosa, posso dar um exemplo pra vocês? Um exemplo de núcleo celular, por sinal, galera, já foi constatado, na verdade, que uma, uma alga, ela pode se regenerar, sem te manter nela o núcleo dela, então se eu vou lá numa alga, corto ela, corto um fragmento dela, a parte que tá sem núcleo, não vai conseguir se regenerar, mas a parte que tá com núcleo, ela vai conseguir, isso é até um experimento que é feito lá na aula de núcleo e eu mostro pra vocês, então tem algas que são clorófitas que podem fazer até sair da frente pra você bater um print, parou, na fragmentação. Agora vamos ver o último tipo de reprodução assexuada, chamado de esporulação, deixa eu mostrar aqui pra vocês um esquema muito bacana que eu montei, galera, primeiro, olha, reprodução assexuada, esporulação, também presente em algas multicelulares filamentosas, grande exemplo de vestibular são os clorófitas, então unicelular, tá, mais pra divisão binária e cissiparidade, tá? Olha esse exemplo aqui, então tem uma alga filamentosa adulta, aqui dentro dela pode acontecer um processo assexuado, como é o nome? Esporulação, vai produzir um esporo, só que a gente dá o nome pra ele de zoósporo, qual é o nome? Repete comigo do outro lado, zoósporo, tá? Então deu origem ao zoósporo, esse zoósporo vai sofrer um desenvolvimento, vai crescer, vai virar um indivíduo jovem e depois acaba virando um indivíduo adulto, tá? Não ocorreu mistura de material genético, deixa eu sair da frente, então esse processo é assexuado, é chamado de esporulação. Agora vamos estudar reprodução sexuada em algas, reprodução sexuada tem uma meiose que é chamada de zigótica, ela é feita por algas haploides unicelular, bora com toda a calma? O unicelular é porque é uma alga que só tem uma célula, haploide, lembra que os indivíduos haploides são aqueles que são N, N, indivíduo diploide que é o nosso caso é 2N, nesse caso aqui essas algas que eu vou dar como exemplo pra vocês, olha aqui o esquema, muito perfeito esse esquema, o indivíduo adulto ele é haploide, é o contrário da gente, mas ele é haploide, em vez do indivíduo adulto é só uma célula, então os adultos é só uma célula, esse aqui é um indivíduo adulto, esse aqui é outro indivíduo adulto, então em vez dele produzir um gameta, ele mesmo vai se fundir, então é como se eu fosse haploide me fundisse com você do outro lado, nós somos dois indivíduos adultos, vai acontecer a fusão, a fecundação então não é por gametas, é por eles mesmos, é como se eles fossem os gametas, vai formar um zigoto, claro galera, se dois indivíduos N vão se fundir, vão virar um zigoto, a união de N mais N dá o que? 2N, agora que vai acontecer a meiose, então não é o indivíduo adulto que faz a meiose, é o zigoto, por isso o nome dessa meiose, fala pra mim, é meiose zigótica, porque é feita pelo zigoto, o que se é, exclamação aqui, Kennedy, quer dizer que é um processo reducional, galera, você que já estudou meiose comigo, lembra que meiose quebra a quantidade de cromossomos no meio, então se um indivíduo é 2N, vai pra N, pelo amor de Deus, é aqui que tá acontecendo a meiose, tá, então o zigoto produziu 4 células por meiose, meiose zigótica, e cada célula dessa aqui vai se desenvolver, ah, não vai ser o gameta, na verdade, cada célula já vai ser um indivíduo adulto, galera, desenvolvimento, aí os adultos ficam lá, ando, ficam lá, de boa, quando eles querem coisar, o que que eles fazem? se juntam, formam o zigoto, e assim continua o processo, bate o print, essa é a meiose zigótica, agora eu vou te mostrar o último processo de reprodução sexuada, outro processo de reprodução sexuada em algas é a meiose chamada de meiose espórica, como é que funciona? Olha pra cá, existe tipos de algas, galera, que elas tem dois adultos na vida dela, então dá uma olhada nesse esquema aqui, alguns tipos de algas, onde tem um adulto que é chamado de esporófito, e tem outro adulto que é chamado de gametófito, Kennedy, na verdade, o ciclo da própria alga tem uma fase da vida dela que ela é esporófito, e tem uma fase da vida dela que ela é gametófito, olha que interessante, uma fase da vida dela ela é diploide, ou seja, ela é 2N, é o esporófito, e outra fase da vida dela ela é haploide, ela é N, é claro que pelo nome o esporófito produz esporos e o gametófito produz gametos, como é que funciona? Bora começar aqui com o esporófito, então tem uma fase da vida dela que ela é adulto, é esporófito, é diploide, ou seja, é 2N, de boa que é alga, adulto, ela sofre uma meiose, por isso que o nome é meiose espórica, meiose, e produz os esporos, olha aqui, reduziu de 2N para N, então a meiose aqui não produziu gameta, cuidado, a meiose não é igual a nossa, não é meiose gamética, a meiose nesse exemplo aqui é uma meiose espórica, porque foi o esporófito que produziu, esses esporos aqui eles não precisam fecundar, cada esporo desse aqui, cuidado, não confunde esporo com gameta, cada esporo desse aqui, galera, ele pode dar origem a um indivíduo adulto, separadamente, então o que vai acontecer? Bora pegar 2 esporos? um esporo daria 4 indivíduos adultos, aqui deu origem a outro indivíduo adulto, só que esse indivíduo adulto que ele deu origem, agora é chamado de gametófito, é outra fase, Kennedy, bem confuso isso é, mas é outra fase da vida da planta, só se desenvolveu, olha, só cresceu, N foi para N, agora, esse indivíduo adulto que veio do esporo, ele vai produzir gametas, como ele produz gameta, a gente chama ele de gametófito, galerinha, a união dos gametas forma um zigoto, que é 2N, porque cada gameta, ela é N, e esse zigoto 2N, cresce de novo, e forma o esporófito, então, olha esse esquema aqui, então, esporófito, meiose forma o esporo, meiose esporica, forma o indivíduo adulto, precisa fecundar? Não, cresce, vira o gametófito haploide, produz gameta haploide, não teve meiose aqui, então, na formação de gametas, não teve meiose, olha para cá, apesar, galera, da meiose acontecer aqui, a gente diz que a fase sexuada, é do gametófito, ah, não entendi, por que a fase sexuada do gametófito? Porque o que é sexo, galera, é produzir, geralmente, gameta, para ter mistura de material genético, concorda comigo? E aqui, que tem mistura de indivíduos, diferentes, ocorreu a mistura, então, apesar da meiose ter acontecido aqui, a gente diz que o gametófito, aqui, cuidado em prova, bate um print aí, bate uma foto, sei lá, tem alternância, na verdade, tem reprodução sexuada. Outra coisinha, como eu tenho uma fase da vida que é haploide, e outra fase que é diploide, a gente chama isso de metagênese, ou alternância de gerações, então, anota isso aí, por favor, e daqui a pouquinho, a gente vai resolver exercício. E a última reprodução sexuada, prometo, é a conjugação. Para quem estudou comigo lá em bactérias, eu mostrei para vocês que conjugação é quando duas bactérias, elas se encostam e trocam o material genético. Aqui na alga não vai ser diferente, galera. Olha como vai funcionar. Algumas algas também filamentosas, reprodução sexuada, elas vão se encostar, elas vão acabar trocando o material nuclear, tá? Elas vão trocar, vai formar um zigoto, vai começar a se dividir e vai dar origem a uma nova alga. Então aqui, elas vão acabar se encostando, elas são chamadas, é uma reprodução sexual, é chamada de conjugação. Se calma, ela foi extensa, a gente falou muitas curiosidades, a gente falou muita coisa sobre alga, mas eu queria resolver uma questão com vocês. Galera, fica de olho nessa questão aí, olha, ela fala mais ou menos assim, analisa as seguintes descrições dos organismos unicelulares pertencentes ao reino protista. Então tenta recapitular tudo que a gente viu, tenta fazer sozinho, para esse vídeo agora, que eu vou tentar resolver com vocês. Parou o vídeo agora? Já tentou fazer? Tá, beleza. Agora, primeiro, algas cujos flagelos, um longo e outro curto, são localizadas no polo anterior da célula e uma depressão que recebe o nome de reservatório. Às vezes você não mata a questão por uma alternativa, às vezes você lembra por outra, entendeu? Bora ver aqui. Micro-organismos dotados de uma carapaça protetora formada por sílica, que geralmente se reproduzem por cisiparidade ou divisão binária. Geralmente os unicelulares é por divisão binária, já falei, né? Outra, seres dotados de dois flagelos, geralmente marinhos, com coloração esverdeada ou parda, em alguns casos, são capazes de realizar fenômeno conhecido como bioluminescência. Eu falei para vocês que bioluminescência, quem é? dinoflagelados, também chamados de quê? De pirrofitais. Não esquece disso. Galera, até pela essa última questão, você já matava. A primeira, ele está falando das zeuglenófitas, sim, tem um flagelo curto que fica dentro, outro longo, cheguei a falar para vocês. E a outra, na verdade, que a gente está vendo, ela é chamada de bacilariófita. lembrando que a bacilariófita são chamada de diatomáceas. Então, ela tem uma carapaça rica em sílica, isso eu falei para vocês, até essa carapaça pode formar o diatomitos, e a gente chegou a comentar sobre isso. Logo, a letra correta vai ser a letra B. Agora, vamos fazer outra questão? Fica de olho na tela aí, galera. A última, eu juro, olha, a ficologia é o ramo da biologia que estuda as algas. Analise as proposições abaixo em relação às algas. Primeiro, no grupo das algas estão as divisões. Algas verdes são as clorófitas, beleza, perfeito. Algas pardas são as feófitas, também chamadas de algas marrões, tá certo. E as vermelhas são as rodófitas, totalmente certo, o primeiro item. Segundo, as algas apresentam um talo por onde passam os vasos condutores. Não, alga não tem vasos condutores de seiva, tudo é por difusão dentro da alga. Segundo, eu estou errada. Três, a reprodução assexuada das algas pode ocorrer por fragmentação? É só por fragmentação? Não. Mas pode acontecer. Ou seja, um filamento da alga se desprende e origina outro filamento por mitose. Verdade. O quarto item, as algas rodófitas, são as algas vermelhas, possuem o pigmento hemoglobina que é responsável por sua cor vermelha. Não, galera, o conjunto de carotenoides, xantofilas, que vão se misturar e vão dar cloração. Nada a ver. Logo, a letra correta, então, é a letra C, 1 e 3. Então, meus amores, eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre algas. A gente falou tudo o que é importante para o seu vestibular e eu aguardo vocês numa próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica.